Fala pessoal, tudo bem? Com vocês, Lucas Evaristo, mais uma aula de aprofundamento em operação ferroviária. Hoje vamos utilizar 5W2H para entender um pouquinho melhor sobre HOF e MOF, ok? Nós não vamos nos aprofundar, não vamos entrar nas regras em si, nós vamos apenas apresentar o que é. Mostrar a casca do ovo e não a gema e a clara, ok? Você consegue reconhecer um ovo olhando apenas a casca, não necessariamente você precisa saber o que há dentro daquela casca, tá? Pessoal, o HOF ou RO, em algumas empresas é chamado apenas RO, é o Regulamento de Operação Ferroviária ou Regulamento de Operação. Algumas empresas não utilizam o F como parte da sigla do Regulamento Geral da Empresa. Esse regulamento, o HOF, ele é a regra maior da operação, tá? Então, todas as regras que estiverem abaixo dele, não estiverem em conformidade com ele, devem ser automaticamente excluídas. A menos que seja uma atualização do próprio HOF, porque geralmente as empresas lançam o HOF de tempo em tempo. Dois em dois anos, três em três anos, cinco em cinco anos, tá? Então, entre um lançamento e outro, pode ser que tenha alguma regra urgente. E nesse meio tempo surge essa atualização entre uma regra e outra, ok? E aí, lógico, essa atualização se torna a regra máxima, a regra superior, tá? Aqui a gente está pegando no quê? O que é? Esse regulamento, ele é um livro. Atualmente, temos aí as versões em PDF, versões digitais. E esse HOF, esse RO, ele é um documento privado da empresa. Então, às vezes a gente vê, até em grupos aí, de amigos, de revolviares, às vezes até no Facebook, a gente vê pessoas compartilhando em PDF esse regulamento, né? Às vezes a gente vê até no aplicativo de gente vendendo o regulamento. É proibido, porque aquilo é... Primeiro, o livro físico em si, ele é da empresa e ele é emprestado ao funcionário, ele é cedido ao funcionário, enquanto ele está atuando ali naquela determinada empresa. Ah, mas aí você pode falar. Tá, e o conteúdo digital em PDF? Em PDF, pessoal, a folia é propriedade intelectual da empresa. Então, de qualquer forma, aquele regulamento pertence à empresa. Por isso que não pode ser amplamente espalhado, amplamente divulgado, né? Enfim, e aí acontece isso. Então, o que é? O HOF é isso, ele é o regulamento máximo da empresa. Ele tem normas que foram um dia baseados em algum acidente ou um incidente que ocorreu. Ou em alguma ideia que alguém teve para evitar um acidente ou um incidente. Então, basicamente, tudo que está lá, que regulamenta a operação, de fato, movimentação de material, é advinto de alguma coisa que deu errado, né? Quando a gente está em redes sociais, no Facebook, a gente sempre brinca. Se tem placa, é porque tem história, né? No HOF é, se tem norma, é porque teve acidente, né? Em alguma das vezes, o pessoal fala que até o HOF foi escrita utilizando sangue, né? Então, eventualmente, alguém que fez uma atitude perigosa, né? Gerou ali um acidente com ferimentos ou morte, e foi escrita aquela regra para que não ocorra novamente aquele tipo de acidente. Tá bom? O que? Quando? Quando que se utiliza o HOF, esse regulamento? O HOF, pessoal, ele é um regulamento de operação. Só que, todas as áreas que fazem interface com a operação, também tem que utilizar o regulamento. Então, tem que utilizar em todo o tempo que estiver sobre uma via permanente, tá? Seja você da área de operação, seja você da área de manutenção, que faz interface com a operação. Ou seja, de todas as demais áreas. Por exemplo, tem muitas regras de interior de oficina, para evitar atropelamento interior de oficina, né? Enfim, vários casos tem disputa de acidentes terríveis, que ocorreram dentro de oficinas, via de regra por descumprimento ou desconhecimento de uma regra do HOF. Tá? É como utilizar. Pessoal, é colocar em prática. O HOF, ele é um regulamento que ele tem o que fazer e o que não fazer, tá? Então, ele diz exatamente qual é a ação, tá? Em contrapartida, temos também o MOF, que é o Manual de Operação Ferroviária, que é um complemento do HOF. O MOF é um complemento do HOF. O HOF é o que fazer e o que não fazer. O MOF já entra no como fazer aquilo. Então, o HOF apresenta uma série de formas de se fazer algo, né? Por exemplo, formas de se fazer um engate, formas de se fazer várias coisas, vários procedimentos dentro de uma operação. Então, esse é o como nosso, tá? Quem? Quem aplica o HOF e o MOF? Como eu disse, todo mundo que ou é de operação ou faz interface em algum momento com a operação. Que vai precisar operar, de alguma forma, um trem. Por exemplo, mesmo que você seja da área de uma extensão de via mesmo, você vai ter que ter o conhecimento do HOF. Então, por exemplo, tem pessoas que vão fazer a condução de máquinas de via, né? Desguardecedora, reguladora, tudo demais, tá? Caminhão de linha, rodo ferroviário, enfim. Onde aplicar? Gente, tem regras ali, são regras para a vida de segurança, né? Mas via de regra onde aplicar no interior da empresa, tá? Dentro das vias que estão sob concessão para a empresa, tá ok? Quanto custa? Quanto custaria para fazer essa aplicação? Deixa eu sair porque tá dando sombra. Quanto custaria para fazer essa aplicação? Pessoal, a não aplicação dessas normas, dessas regras, pode custar a sua vida. Ou a vida de um amigo. Ou um patrimônio da empresa, né? Tudo que eu ouvi é caro, é larga de carro. Ou problemas ambientais. Um acidente com contaminação de leito, com contaminação de terra, com contaminação de nascentes, enfim. E por que aplicar? Por que é a forma segura de se fazer o procedimento? Por que é a forma testada? Por que é a forma que foi construída sobre uma pilha de acidentados e de cadáveres, né? Por que? Porque várias pessoas já morreram na que eu ouvi e não retornaram mais para casa. Por que? Porque várias pessoas, várias crianças, já perderam o pai que saiu de casa de manhã para ir trabalhar e voltou sem vida. Ou que quando voltou, voltou com um membro decepado, com uma perna decepada. Então, por isso, por esse motivo, que é necessário o fiel cumprimento da norma, da empresa, né? Quando aplicar, a todo momento que estiver ali trabalhando, né? Tá? E aí é isso. Tá, pessoal? Vamos só fazer uma revisãozinha, retomar alguns pontos. O corte, regularmente, operação ferroviária, é a norma geral da ferrovia, o que fazer e o que não fazer. E também ele faz a regulação de outras questões, por exemplo, placas e esse tipo de coisa. Morre como fazer, tá? Então, temos que fazer essa diferenciação entre esses dois modelos, tá? Os atuais regulamentos brasileiros, eles são herdeiros do RGO, né? E dos antigos regulamentos das redes ferroviárias federal, FEPASA, Central do Brasil, e tudo que veio antes, né? Então, os regulamentos atuais é uma construção de história. É uma construção de cultura segura na ferrovia. Muitas das vezes eu vejo o pessoal falando, ah, é... Mas aí, hein? Melhoria contínua. Mas o pessoal, muitas das vezes, não sabe o que é isso na prática. Como fazer uma melhoria contínua? Como fazer o melhor, né? Virou algo tipo um mantra, mas o pessoal não aprofunda, não sabe o que é exatamente, né? E aí, é isso. Tá, eles vieram, né? Dos regulamentos e dos manuais antigos, também de algumas coisas que vieram no exterior, né? Algumas normas que vieram de outros países, que também lá tem a sua história, né? Então, se tem regra, é porque teve incidente, é porque teve morte, é porque teve situação, de alguma forma, colocou alguém em perigo, o meio ambiente em perigo, o patrimônio da empresa em perigo, tá? Pessoal, é... O pessoal fala muito sobre vida humana. A vida humana é importante, mas também cuidar do patrimônio do nosso empregador, também é de suma importância. Cuidar daquele que nos confia um cargo na empresa. Cuidar do patrimônio daquele que, de alguma forma, deposita a confiança de te entregar um bem. Por exemplo, uma locomotiva... Vamos colocar aqui por base. O contriteiro está custando uma C-44, da GE, a atual Artec, né? Por volta aí de 5 milhões, 6 milhões, 8 milhões de uma nova, 5 milhões de uma semi-nova, uma ousada. Dito que seja mais ou menos nesse valor. Você pega e acidenta uma locomotiva dessa, é um prejuízo enorme, é um prejuízo gigante de alguém que depositou em você a confiança daquele cargo. A confiança de você tratar, de fazer um manejo. Por isso que é o ideal seguir o regulamento, tratar com o máximo ali de... de forma correta, né? Não ser displicente com o uso, com o manejo de tudo que não é seu, né? Tem muita gente que acha que está mexendo nas coisas suas, nas suas coisas próprias, enquanto está na empresa, enquanto está trabalhando. Não, tudo que está ali não te pertence. Você está fazendo... Aquilo que está concedido, está cedido a você para desempenhar as funções, mas aquilo não te pertence. Então, é ideal, é cultural, né? É urbano. Ter o cuidado com o patrimônio do outro, o cuidado com o patrimônio daquele que deposita em você a confiança para estar ali desempenhando o cargo naquela empresa e te pagando por isso, né? Lógico, né? Ninguém gosta de trabalhar de graça e tal, ninguém trabalha de graça, mas, antes de tudo, um contrato de trabalho, um contrato de confiança entre duas partes, né? E, basicamente, é isso, pessoal. Agradeço muito e vamos que vamos até a próxima aula. Tchau! Tchau!